E aí gurizada, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo e galera, hoje a gente vai falar sobre Vingadores Guerra Infinita, porém a gente vai focar em uma cininha específica. Bom, como vocês já sabem, há um tempinho atrás eu fiz um vídeo épico mostrando tudo que tinha vazado sobre o suposto roteiro de Vingadores 4. E nesse vídeo eu digo que Tony Stark e Nebulosa conseguem voltar para a Terra. Bom, no final das contas, muita gente acabou perguntando nos comentários como isso seria possível e até mesmo teorizar algumas possibilidades de como o Homem de Ferro e a Nebulosa poderiam voltar para a Terra. E é exatamente sobre essas teorias que a gente vai falar agora. Mas é claro que antes da gente partir para o vídeo eu vou lembrar você que ainda não é inscrito nesse canal para se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho das notificações e sentar o dedo nesse like porque isso nos ajuda demais mesmo e desse jeito você não perde nenhum vídeo aqui do canal. Mas e aí, já fez tudo isso aí de deixar like, ativar o sininho e se inscrever no canal? Então, bora para o vídeo! Bom, de acordo com esse vídeo sobre o roteiro vazado de Vingadores 4, o filme inicia com os Vingadores chegando em Wakanda tristes por terem perdido a batalha contra Thanos. Depois disso vamos para Titã, onde vemos a Nebulosa e Tony Stark tentando voltar para a Terra dentro da nave Milano dos Guardiões da Galáxia. Como podemos recordar, Tony e Nebulosa foram os únicos que ficaram vivos em Titã após o estalar de dedos de Thanos. E como a gente já sabe, a nave dos Guardiões da Galáxia está em Titã, porém Tony Stark não sabe dirigir essa nave. Então quem fica encarregado de levá-los até o planeta Terra é a Nebulosa, já que ela tem muito mais prática em manusear naves extraterrestres. Diferente de Tony Stark que não tem conhecimento suficiente para dirigir a nave Milano. Depois de viajarem pelo universo na nave dos Guardiões da Galáxia, Nebulosa e Tony Stark finalmente chegam à Terra e vão direto para Wakanda para se encontrarem com o resto dos Vingadores. Basicamente é isso que é apresentado a nós no roteiro vazado que eu mencionei anteriormente. Porém agora a gente vai falar de outras possibilidades que possam ter ocorrido para que Tony e Nebulosa possam ter chegado até a Terra. E a primeira delas é que o Ong teletransportou os dois até a Terra. Essa querendo ou não é uma possibilidade um pouco mais simples e com mais coerência. E por que com mais coerência? Bom, se a gente parar para pensar, como é que Tony e Nebulosa vão conseguir chegar até a Terra? É bom a gente lembrar que nenhum dos heróis nunca viajou até a Terra e essa é a primeira vez que Tony está no espaço. Então é muito pouco provável que algum deles saiba uma trajetória fixa para chegar até a Terra. Então se por acaso o Ong decidisse buscar o Homem de Ferro e a Nebulosa em Titã, faria muito mais sentido. Já que podemos imaginar que o Ong foi até Titã porque lá foi o último lugar onde ele sentiu a presença de Stephen Strange. Porém quando ele chega lá, ele vai perceber que o Doutor Estranho não está mais com vida e que os únicos sobreviventes são o Homem de Ferro e a Nebulosa. Agora outra hipótese de como os heróis podem chegar até a Terra e que na minha opinião é um pouco mais improvável, é que o Thor com a ajuda de seu novo machado Storm Break irá buscá-los em Titã e trazê-los para a Terra. Como a gente já sabe, o novo martelo do Thor tem o poder de invocar Bifrost, então ele poderia muito bem ir até Titã para buscar tanto o Homem de Ferro quanto a Nebulosa. E bom gurizada, eu apresentei aqui no vídeo tanto algumas teorias que vocês comentaram lá no vídeo sobre o roteiro vazado, quanto também apresentei a explicação que já estava no próprio roteiro. Mas agora eu quero saber de você, qual dessas explicações de como o Homem de Ferro e a Nebulosa vão chegar até a Terra você mais gostou? Deixa a sua opinião aqui nos comentários porque eu quero muito saber e aproveita e até deixa a sua teoria sobre isso, beleza? Se por acaso você assiste o vídeo até aqui, você tem que deixar aquele like que nos ajuda demais mesmo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se por acaso você é novo, ativar o sininho das notificações porque nesse vídeo você não perde nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Mas é isso aí gurizada, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!